A CIDADE NO BRASIL 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 Então a gente guarda aqui aquela pessoa E essa pessoa é importante para centenas de pessoas São aí mais de 50 anos de militância Em prol do próximo E Jesus mesmo disse, né? Ame o próximo como a ti mesmo Eu vou receber com muito carinho A presidente da Casa A Caminho da Luz E das creches do Asilo Ela vai contar um pouquinho mais Para a gente do trabalho Minha querida Marlene Sais Marlene Sais, obrigado pelo carinho Que alegria Imagina, eu que agradeço você Por ter vindo com a agenda Pode sentar aqui, Marlene E trouxe livros para você Os nossos três livros Quando o amor vence o ódio Esse é o mais recente? Esse é o mais recente O terceiro livro Foi esse que eu fui no lançamento Na livraria, não foi? Isso, exatamente Esse você esteve presente Prestigiando o lançamento No início desse ano Início desse ano E esse aqui eu já li também Que eu tenho Que é Nas Águas do Mar da Vida E o seu primeiro livro O Insensatos Corações O seu primeiro livro Que nós recebemos Do nosso querido Luizinho Ah, e eu vou Vou levar para a minha casa Com muito carinho Os seus livros, né? Por favor Marlene, posso te chamar de Marlene? Claro, claro Muita gente chama de Dona Marlene Mas como você é minha amiga Como você é minha amiga Então eu chamo muito carinhosamente De Marlene Fica à vontade Eu estou muito contente Que você veio ao programa hoje Para bater esse papo com a gente Porque sobre questões De espiritualidade Você sabe que muita gente Às vezes acha que a espiritualidade Só está nas igrejas Nas casas espíritas Nos templos E às vezes as pessoas não percebem Que espiritualidade está em todos os lugares, né? No metrô, no trânsito Na escola, na faculdade Dentro dos lares Você sempre foi espírita, Marlene? Não Eu nasci num berço católico Tanto que de pequenininha Eu fui anjinho de procissão Quando eu tinha nove anos Eu participei aqui em São Paulo Da coroação da Nossa Senhora Enfim, a família era católica E me levava para a igreja católica Mas quando eu me tornei adolescente Aí eu fiquei um pouco rebelde Aí eu tinha algumas questões familiares Que eu não conseguia digerir E aquilo me afastou da igreja Quando, aos 18 anos, eu conheci a doutrina espírita Aí me identifiquei Aos 18 anos Me identifiquei plenamente com ela E aqui estou Até hoje Como que você conheceu, Marlene, a doutrina espírita? Na verdade, foi através do meu marido Quando eu conheci meu marido aos 18 anos A família dele era espírita Eu não conhecia nada da doutrina Na primeira vez que eu fui à casa da mãe dele E eles me falaram da doutrina espírita Eu vi ali em cima um livro chamado Memórias do Padre Germano Foi o primeiro livro que eu li Pedi emprestado Amei esse livro Li assim rapidamente E a partir dali eu quis conhecer a doutrina Mesmo porque ela veio responder para mim Dúvidas que eu tinha Coisas que eu não aceitava Claro Da minha infância, da minha adolescência Ela começou a me responder tudo isso E aí, quando eu tinha 19 anos Eles faziam naquela época Isso há 50 anos atrás Naquela época se fazia as sessões espíritas em casa Isso aqui em São Paulo mesmo, Marlene? Aqui em São Paulo Aqui em São Paulo Que bairro aqui é? No bairro da Água Rasa Água Rasa Ah, onde tem o Caminho da Luz hoje Onde tem o Caminho da Luz As sessões espíritas eram feitas nas casas das pessoas naquela época Não tinha muitos centros espíritas, né? E ali, sem que eu percebesse Na primeira vez que eu sentei para participar Segundo me contaram depois Eu entrei num transe mediúnico Não vi nada, não registrei nada Falei algumas coisas E ali começou Começou E hoje você é presidente do Caminho da Luz Dirigente do Caminho da Luz E o Caminho da Luz tem quantos anos? Fizemos 38 anos no dia 4 de outubro Agora é de 2013 E eu sou fundadora do Caminho da Luz E continuo lá até hoje Espero ficar até desencarnar O Caminho da Luz que vocês começaram É no mesmo local ali? Não Naquele mesmo prédio? É próximo Mais ou menos 300 metros Onde foi inaugurada a primeira casa Na Praça Butiá Hoje nós estamos a 300 metros dessa casa Mas ela inaugurou ali numa casa alugada Depois nós passamos por mais dois outros locais E há 13 anos nós estamos na Avenida Sapopemba 648 E eu vou muito lá fazer palestra Adoro fazer palestra lá na sua casa Porque é muito alegre E nós adoramos quando você vai Porque às vezes tem locais que a gente vai fazer palestra O pessoal fala assim Não pode cantar, não pode bater palma Porque não pode Uma vez perguntaram para o Divaldo Falaram assim O Divaldo Pereira Franco Divaldo, o que você acha De uma casa espírita que bate palma A gente deve bater palma ou não? Ele falou Olha, se a casa espírita Se desestruturar por causa de palma Ela é muito fraca Então tem que ser alegria Porque Deus está na alegria Às vezes as pessoas vão até lá As pessoas estão tristes Às vezes deprimidas Com problema dentro do lar Aí chega lá aquela coisa fechada Eu gosto muito do Caminho da Luz também por isso Sempre tem música Aplaudem E isso eu vejo Deus assim Como Deus da alegria E sabe, William É até uma demonstração natural Claro Você ouve uma palestra Aquilo tocou você Você ficou feliz Instintivamente você bate palma Eu vi uma vez uma coisa bonita Que diz assim Que o aplauso É algo que o ser humano inventou Para chamar a atenção dos anjos Que é algo muito bonito Aconteceu na Terra Certo Bonitinho isso, né? Muito bom Então às vezes uma palestra Algo que emociona a gente Isso é importante Por quê? Porque você sente aquilo E você aplaude Com certeza O aplauso faz bem para a pessoa Às vezes a pessoa Ali os espíritos de luz Conseguem agir naquele momento da música No momento do aprendizado Eu gosto muito Ô Marlene Você O Incessados Corações É um livro psicografado Sim O livro Nas Águas do Mar da Vida também Também E Quando o Amor Vence o Áudio Sempre pelo Espírito Luizinho Que é o mentor espiritual Do Caminho da Luz Conta para mim como que é isso O Luizinho Ele desencarnou Quase aos oito anos De idade Ele era sobrinho Era um garoto Da nossa família Desencarnou De uma maneira trágica E três anos Quanto aos anos ele desencarnou? Ele estava com quase oito aninhos Ele desencarnou no dia vinte de janeiro E no dia dezoito de maio Ele faria oito aninhos E após três anos Ele começou a trazer mensagens psicografadas Por meu intermédio E era sempre de madrugada Deixa eu perguntar só uma curiosidade minha Quando tem uma obra que é psicografada Essa obra você só escuta o Luizinho Você vê o Luizinho Você sente Como que é Para as pessoas que estão assistindo a gente agora Esse trabalho do médium No meu caso Nós sabemos, William Que a psicografia Ela varia muito Sim De médium para médium No meu caso Ele se apresenta Às vezes como criança Às vezes como adulto Então você vê o Luizinho Vejo, sempre vi Desde que ele desencarnou E ele conversa Nós conversamos Ele dizia Olha, vamos começar tal trabalho Vamos começar alguma coisa Isso foi na história do Caminho da Luz Sempre foi assim Quando uma atividade nova Deveria ser implantada Inauguração de uma creche E ele sempre vinha E dizia Olha, vamos fazer tal coisa Mobilize-se para fazer Vocês estão com quantas creches agora? São quatorze creches Quatorze creches É Ao todo são vinte e sete unidades São creches Abrigos para Adolescentes e crianças Sim, depois eu quero conversar mais sobre isso E são vinte e sete unidades Aí os livros, por exemplo Já fazia mais de dez anos Que ele estava cobrando Tá Temos que começar Temos que começar Mas o trabalho muito grande E não deixava tempo Chegou um dia Quando os insensatos corações Ele falou Olha, não tem mais jeito Você arruma o horário Você arruma o horário Aí nós estipulamos Das onze da noite A uma da manhã Que legal Esse é o nosso horário De psicografar E como que você Como que é essa psicografia Você, no momento que você senta Você ouve o Luizinho Ele vai falando Dentro da minha cabeça Tá Nós sentamos na frente do notebook E ele começa a falar as frases E nós vamos digitando As frases completas E no final do capítulo Geralmente é um capítulo por noite No final daquele capítulo Que nós paramos Para ler O que está escrito Conforme ele vai editando Nós vamos digitando É uma coisa muito rápida Sim Mas ele se apresenta Ele se faz visível E vai falando Mas ecoa Dentro do cérebro As palavras Tá Porque às vezes as pessoas Estão ouvindo o nosso programa E assistindo o Brasil inteiro Esse programa No mundo todo Através da internet E às vezes as pessoas Não são espíritas Sim Mas tem uma curiosidade Para saber E às vezes até duvidam Será que é verdade mesmo Será Porque tem muitas dúvidas Em relação a isso A mediunidade Sim A pessoa com a sensibilidade A psicografia Então eu acho Extremamente interessante Então às vezes Até uma curiosidade minha também É De saber como é feito Esse trabalho Tem médiuns Que ouvem dentro do cérebro Tem médiuns Que conversam Tem médiuns Que simplesmente percebem É uma percepção Tem médiuns Que veem as cenas Conforme elas se apresentam É muito variável Marlene Então eu vou Agora para o intervalo comercial E você continua aqui comigo Para a gente Com certeza Continuar o nosso papo gostoso Hoje aqui com a Marlene Sais E não sai daí Porque ainda hoje no programa Nós temos o cantor Marquinhos Moura Meu querido amigo Logo mais Até já Música 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 Legenda por Sônia Ruberti